Bunché Uh Caralho mano Tô chapada aí Uh Impecável Pega no Sabor original Bunché Fiz visão de futuro Trabalho com produto puro Por isso as piranhas me querem Agora tem humor Certo é do batido Elas me olham diferente O brilho da corrente Ela é perfume de bandido Sabe, sou envolvido Eu faço trap, essa porra é minha pizza Na cozinha, cozinhando droga Fazendo a track pra mudar de vida Enquanto essa porra não vira Mas no crime não é creme Fazendo lucro com a minha gangue Os cara com inveja fuga nos PM Esquerda F F F F F Mãe F F F Fizão de fudu, trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem, porque agora tem humor Preto bandido, elas me olham de verende Eu sei que é o brilho da corrente Ela é perfume de bandido, sabe, sou envolvido Nada de verende Eu faço trepa, essa porra é minha vida Na cozinha, cozinhando, droga, fazendo a track pra mudar Essa porra não fila, mano, crime não é creme Fazendo lucro com a minha gangue, os cara com inveja, fuga nos P.E.M. Fizão de fudu, trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem, porque agora tem humor Fizão de fudu, trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem, porque agora tem humor Fizão de fudu, trabalho com produto burro, trabalho com produto burro Fizão de fudu, trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem aqui Legenda Adriana Zanotto